Música Na noite de sexta-feira, Excalibur Eventos reuniu muitas pessoas para um show mais que especial Mike Lian, marcando presença mais uma vez na cidade de Pontes e Lacerda Um show totalmente sertanejo e com as modas de viola mais brutas Música Uma noite de muita descontração para os moradores de Pontes e Lacerda Já há um bom tempo, estava a ser um show de qualidade aqui no município Para as pessoas que compareceram ao evento, momento de muita alegria e também de solidariedade Já que parte da verba seria revertida a Pai de Pontes e Lacerda Quero que parabenizaram a Flai Eventos, que tomou iniciativa de ajudar a Pai de Pontes e Lacerda Está de parabéns a organização do evento Quero que agradeceram ele por ter contratado meus trabalhos para vir aqui E eu estava com saudade Já fazia um bom tempo que não acontecia eventos aqui na Excalibur Eventos Então a Excalibur Eventos é um local bom, é um local privilegiado É no centro da cidade e já fazia um bom tempo que não acontecia eventos Aqui na Excalibur Eventos e hoje está acontecendo esse show maravilhoso do Mike Leão Muitas pessoas desacreditadas, né? As pessoas, não só aqui em Pontes e Lacerda, em várias cidades As pessoas estão desacreditadas de eventos Mas está aí, está acontecendo o show do Mike Leão Bonito, maravilhoso e a gente está aqui curtindo esse show A locutora Josiane Oliveira e o locutor Edi Gomes não perderam tempo E foram prestigiar este evento mais que especial E ouvir o melhor da música sertaneja Pois é, Jean, bom, primeiro parabenizar pelo show Aconteceu o Mike Leão É uma dupla realmente que faz acontecer no estado de Mato Grosso E também pelo Brasil afora E uma parceria muito importante para as nossas instituições Afinal, a parte da renda vai ser invertida para a PAI da nossa cidade Então, show, diversão e boa parte da renda é invertida para uma instituição aqui da nossa cidade Então, realmente, isso faz a diferença e isso realmente é muito importante para a gente Eu não posso fugir das minhas raízes, né? Até porque, assim, eu acho que o sertanejo faz parte da população de Mato Grosso E para mim é um prazer imenso estar fazendo parte dessa festa E um show atípico da cultura pontes-lacerdense Porque, assim, é a música que fala a luma do povo E eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa festa Ronaldo Maciel, que foi o organizador do evento Esteve agradecendo as pessoas que compareceram durante o evento E afirma que Pontes Lacerda precisa cada vez mais de festas como essa Trazendo cantores de alto nível para abrilhantar as noites do município E toda a população de uma cidade, principalmente que nem Pontes Lacerda Que tem seus 43 mil habitantes É importante a gente estar fazendo essas ações sociais Que no estilo da PAI, o lar dos idosos, o hospital do câncer Então, eu sempre procuro essas parcerias Porque não é simplesmente vir aqui e buscar o dinheiro e levar embora Além desse, virá mais eventos para Pontes Lacerda? Olha, se Deus quiser, vamos preparar mais alguns eventos aí bons Porque aqui é uma rota muito boa para se passar show nacional E está no caminho legal E eu acho que vai ter mais novidade aí para o mês de agosto E durante a noite, nós aproveitamos para falar um pouco De como que está a trajetória dos cantores Mike e Lian Com sua nova turnê em todo o Brasil Hoje é uma satisfação receber vocês aqui no nosso show Obrigado pelo carinho Pois é, muito obrigado A gente fica muito feliz realmente De, por todo lugar que a gente passa Sempre ter um violeiro Uma criança com uma viola para a gente autografar Isso é sinal de que A moda caipira, a moda sertaneja Está prosperando e vai prosperar aí por muitos e muitos anos Agora a gente também vai bater um papo aqui Com ele que é o mestre da viola, pode-se dizer De onde que surge essa inspiração para todas essas composições? Olha rapaz, em primeiro lugar, prazer estar aqui Um beijo para os nossos fãs Bom, sem dúvida a nossa maior inspiração Nossa maior referência Tchão Carreiro e Pardinho, né? Então são várias vileiras, na verdade, que eu me inspiro para tocar viola Tchão Carreiro e Pardinho, Ronaldo e Viola É o Goiânia Paranaense também, que é um grande violeiro Então é a partir daí, a gente vai vendo, ouvindo E vai tendo a própria personalidade E criando em cima, entendeu? Agora a gente percebe que são muitos sucessos Que vocês vêm compondo Agora um momento especial em falar para vocês Desde o início de toda essa carreira Eu acompanho desde a época do Raul Gil Que tinha o Adair Cardoso Vocês também vieram juntos Agora fala para a gente essa inspiração de poder levar Essa música raiz até hoje Pois é, a gente fica muito feliz E é uma coisa muito natural Porque vem de berço, né? Nós viemos de uma família bastante sertaneja Então nós fazemos com muito orgulho Representar, poder trazer a viola no peito E defender a bandeira da viola caipira Eu sempre acompanho o trabalho de vocês E também trabalhando com rádio Tem uma música que é muito pedida de vocês nas rádios Aqui na região de Mato Grosso Região de Fronteira A música que vocês gravaram Num projeto especial do Raul Gil Para poder falar da Jovem Guarda Querida Essa música ficou sensacional Pois é, rapaz Foi uma felicidade A gente ter gravado essa música aí Do Gerri Adriani, né? No caso, uma regravação E graças a Deus Tocou bastante mesmo Marcou mesmo O pessoal sempre pede para a gente cantar Agora a gente não pode encerrar Em momento algum Sem poder vocês fazer Essa relembrança da Jovem Guarda Eu vou até ficar de lado E para vocês fazerem o refrão da música Querida para a gente Vamos lá, ué Ó querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do ar Diga ao menos meu bem E de mim não tem mais âncor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargor